Tenho sempre pensado que eu vou parar o meu lugar Quando eu for, você vai precisar do meu amor A tua luz que ilumina de uma grande alma cair E cair sobre nós dois, então o que você pode fazer? Se eu pudesse, eu iria, eu vou aonde quer que você vá Lá em cima, por embaixo, eu vou aonde quer que você vá Talvez eu descubra o modo de trazer você pra mim Pra te olhar, te guiar, te guiar nos seus dias maus Se uma grande onda cair e cair sobre nós dois Então espero que encontre alguém pra trazer você pra mim Se eu pudesse, eu iria, eu vou aonde quer que você vá Lá em cima ou embaixo, eu vou aonde quer que você vá Fuja com meu coração Fuja com minha esperança Fuja com meu amor Agora eu sei Agora eu sei, de verdade Minha vida e meu amor não acabo Se eu pudesse, eu vou aonde que você vá Se eu pudesse, eu iria, eu vou aonde quer que você vá Meu povo é onde quer que você vá Meu povo é onde quer que você vá Meu povo é onde quer que você vá